Tá rolando uma treta entre Léo Lins e outros humoristas, principalmente o humorista Fábio Porchat. Léo Lins ameaça quem o criticou por debaixar de minorias, se eu for preso, você vai junto. Vamos entender melhor essa treta toda, meus queridos heróis. Roda a vieta. Está no ar, Heróis e Mais! Olá, queridos heróis! Sejam muito bem-vindos ao canal Heróis e Mais, eu sou Tony Blake. E eu sou Elvis Ventura. E esse é o canal que fala sobre heróis e muito mais tretas da cultura pop pra você. Eu tenho um apelo pra fazer às prefeituras, às ONGs, aos governadores, aos canceladores em geral. Por favor, parem de ficar divulgando pra não vir no meu show, de ficar organizando boicote, de fazer nota de repúdio. Vocês ficam fazendo isso? Olha só o que acontece. Não é de hoje que a galera mimizenta que essa ideologia cheirosa quer impedir a liberdade de expressão. E o foco ultimamente tem sido em humoristas politicamente incorretos. E o Léo Lins é um dos alvos, principalmente porque é um dos mais talentosos humoristas da atualidade. Já falamos aqui nesse canal sobre o Chris Rock, né? Que é contra o politicamente correto. Em alguns vídeos dele lá, ele detona isso aí. Falamos também do David Chappell, que também tem umas tiradas de humor ali relacionado aos trans, né? Ele fala bastante sobre isso. Falamos também sobre o Rod Atkinson, que é o Mr. Bean, que todo mundo conhece. Mr. Bean, exatamente. E agora chegou a vez do Léo Lins, que tá sendo muito atacado aqui no Brasil. E agora rolou uma treta dele com o Fábio Pochá, outro humorista sem graça, na nossa opinião. É. Totalmente sem graça, aquele cara não tem um pingo de graça. Ele, o Pochá, fez um tweet defendendo aí o Léo Lins e acabou apagando esse tweet. Se arrependeu, alguém ali da Globo deve ter chegado junto dele. Algum assessor ali, mano, olha, não dá certo. Aqui a gente é assim e tal e tal. E ele foi lá e apagou o tweet. Vamos falar sobre isso, falar a situação do Léo Lins. Mas antes pedimos pra você, meu querido herói. Vai na livrariaheroisemais.com.br Últimos dias da promoção. Se você tá vendo esse vídeo aí hoje, nós vamos até o final de maio com a promoção do Orgulho Nerd. Isso mesmo, vai lá porque tá baratinho. HQs, livros, livros muito bons que você só encontra na nossa livraria. Vai lá, livrariaheroisemais.com.br E se você ainda não deu o start de aprender inglês, vai aqui no comentário fixado. Tem um link do curso B-Way do professor Jonas Bressan. Um curso premiado pela Eduz com 15 mil alunos. Cara, se você ainda não sabe inglês e tá procurando um curso muito bom, bem feito mesmo, tem aqui o curso B-Way do professor Jonas Bressan com mais de 20 anos de experiência que condensou todos esses anos em um curso incrível pra você que quer começar e pra você também que quer destravar o seu inglês. Nesse link aqui, meu querido herói, minha querida heroína, você tem 100 reais de desconto. Sim, o professor deu 100 reais de desconto pra você que segue o canal Heróis e Mais. Vai lá, aqui no link no comentário fixado você encontra o curso B-Way. Você vai pra plataforma, lá na plataforma você tem ali o acesso ao WhatsApp. Sim, depois que adquiriu, você tem o acesso ao WhatsApp onde o professor está lá, ó. Todos os dias, tirando dúvidas da galera. Professor, como é que eu falo isso? Como é que eu falo aquilo? Eu te garanto, ele vai te ajudar de verdade. Você vai aprender inglês de verdade. O curso B-Way do professor Jonas Bressan é sensacional. Pra você que não sabe, o Léo Lins não pode sair de São Paulo. A justiça mandou retirar um show dele do YouTube e impediu que ele saia de São Paulo. Ele é como se fosse um criminoso ali que está em, sei lá, em prisão. Regime semi-aberto. É, regime semi-aberto, uma parada assim. Porque ele fez, olha gente, ele fez piadas. Piada dentro de um show, dentro de um local privado, pago. Só ia quem queria. Exatamente. Não foi um show público ali pra todo mundo que tá passando no meio da rua ouvir, não. Fez um show privado. No canal dele. Fez um show no canal dele. E aí a justiça de São Paulo, né, foi lá e tirou o vídeo do cara do ar. E proibiu ele de sair de São Paulo durante 10 dias, né. Ele não pode ficar longe de São Paulo. Vamos esclarecer. Ele não pode ficar longe de São Paulo mais de 10 dias. Esse é o ponto. É o criminoso, cara. É o criminoso. É o criminoso. O cara não tem mais direito de ir pra onde ele quiser. Que é um dos direitos naturais de um cidadão brasileiro. Você não pode ser impedido do seu ir e vir. Pois não. Você se sente tratado como um criminoso? Eu acho que essa punição que já entrou automaticamente válida antes do processo ser julgado. Acho que passou um pouco do ponto, né. Se eu ficar mais de 10 dias fora de São Paulo, eu preciso de uma autorização judicial. Eu tenho que comparecer uma vez por mês diante de uma autoridade pra prestar esclarecimento das minhas atividades. Mas ele, por ser um comediante politicamente incorreto, não tem esse direito. E aí o Léo Lins leu toda a peça da justiça contra ele no YouTube dele. Fez aí, falou tudo que ele não poderia mais falar. E outros humoristas vieram em defesa. Porém, o Fábio Pochá foi lá e defendeu e ao mesmo tempo não defendeu, né. Tipo aquela defesa da Chiquinha, né. É isso aí. Da Chiquinha com o pai dela. E aí, Fábio Pochá foi e retirou do tweet. Mas é, Tony. Não bastou ele defender daquela maneira, né. Chiquinha de defender. Ele ainda foi lá. Mais covarde ainda. Retirou, apagou os tweets lá que ele fez. Ainda colocou um vídeo se explicando por que apagou. Que a defesa que ele tinha feito tinha ficado meio esquisita e tudo mais. Minha gente, eu tenho pensado bastante nos últimos dias, depois das minhas postagens lá no Twitter. Eu li muita coisa, recebi muita mensagem, conversei com muita gente legal. Eu entendi totalmente as reações. E eu sei que muita gente ficou ofendida, decepcionada. E com razão. E isso mexeu comigo. Eu queria deixar muito claro aqui que a minha posição nunca foi defender o humor racista. Eu sempre tentei promover o humor que não causasse dor. Que não machucasse. Sempre disse, eu continuo dizendo, que a comédia que agride, que humilha, que bate em grupos minorizados. É péssima, é velha, é desnecessária. Ela atrasa o avanço social. Eu não faço esse tipo de piada. Eu não divulgo esse tipo de piada. Eu não tenho interesse nesse tipo de piada. Alguém que tem o privilégio de ter uma voz, que chegue muita gente. Tem que ter o cuidado de escolher bem as palavras. E eu não tive esse cuidado. Por isso que eu achei importante agora deixar claro o que eu penso. Porque eu não deixei antes. Eu escrevi dois tweets sobre um assunto super complexo. Eu falei de forma rasa, precipitada, confusa. Então eu errei. E é por isso que eu decidi também apagar os tweets. Pra refazer o meu posicionamento. Pra que ele vai ficar mais claro, coerente com o que eu penso. Porque do jeito que ele tava solto, tava irresponsável. Abri a margem pra validar umas coisas que eu não concordo. O que eu queria era falar de liberdade de expressão. Que é um princípio fundamental pra uma sociedade democrática. E que tá sempre correndo risco aqui no Brasil. Por isso que me deixa assim ansioso, angustiado. A liberdade de expressão é a gente poder se expressar sem medo, sem censura. Mas sempre dentro dos limites da lei. A liberdade de expressão não tira de você a responsabilidade do que você diz. Isso é muito importante. Um criminoso, por exemplo, não pode se esconder por trás do argumento da liberdade de expressão. E a gente vê isso acontecendo o tempo todo. Agora, a gente também sabe que a lei sozinha não muda a cultura, não muda o cenário. Então, cara, me desculpe você que é fã desse cara, ou você que tem algum apreço por esse tipo de pessoa. Eu acredito no seguinte, a pessoa tem que ser muito covarde pra não apoiar um colega de profissão. Não precisa nem ser amigo, Tony. Mas um colega de profissão, entendeu? Precisa ser muito covarde mesmo. Ele precisa ter vendido, literalmente, a alma dele pro dinheiro, né? E o Léo Lins agora deu algumas declarações que a mídia mainstream, né, tá aí repercutindo até de forma negativa contra ele. Porque ele disse o seguinte... Ah, como sempre, né? É. Ele disse o seguinte, as minhas piadas são as mesmas piadas de fulano de Cicrani de Beltrano. É isso aí. Se eu for preso, esse pessoal todinho tem que ser preso. Vamos ler aqui uma matéria aqui, tá bom? Pra vocês. Fica atento aí. O humorista Léo Lins ameaçou quem o criticou após ter debochado de minorias e ter um vídeo de stand-up removido da internet por decisão judicial. Acusado de propagar discurso de ódio, o ex-contratado do SBT afirmou possuir um documento que expõe piadas preconceituosas feitas por essas pessoas e que pode fazê-los ir pra cadeia. Vamos lembrar aqui a vocês o seguinte. Léo Lins saiu do SBT porque ele fez uma piada com o Teleton. O Teleton, pra quem não sabe, é o Criança Esperança do SBT. Ele foi lá e fez piada com o Teleton. Segundo rumores, as meninas filhas do Silvio não gostaram da piada, foram pro Silvio, chegaram pro Silvio, o Silvio foi pressionado. E aí esses rumores dizem que o Danilo foi pressionado mais ainda. E aí o Danilo teve que conversar com o Léo Lins e pediu pro Léo Lins se retirar do programa, ok? Cara, o cara tem muito culhão, velho, de fazer piada com a empresa que ele trabalha, entendeu? E assim, era muito louco. Inclusive o colega dele de trabalho, o Murilo, falou que não faria uma piada do Teleton. Recentemente o Murilo fez uma entrevista pro Flow e falou isso lá. Olha, ele fez piada com o Teleton e eu não faria. É, porque assim, você acha que se o Léo tivesse zoando Criança, Esperança dava merda? Em vez dele zoar o Teleton? Eu acho que não. Eu acho que não, né? Eu acho que não. É porque é um problema de empresa. O Léo, imagina. Porque, cara, piadas, sei lá, piada com deficiência, já teve muita, pô. Todo mundo já fez muitas, muitas, muitas. É a questão da empresa, você não tem como se meter, né, velho? O pessoal tá querendo criminalizar as piadas do Léo, por exemplo. Aí é outra história. Ir no show dele e ver se essa piada for ofensiva, ele paga uma multa em cima disso. Aí é outra história. Eu acho bem mais perigoso. Agora, se você tá dentro de uma empresa, você meio que segue as regras daquela empresa. Se você fuder aquela empresa, vão te tirar, né? Sim, sim, natural. Natural, é. Então, se ele falasse das Crianças, se ele falasse do Criança e Esperança, eu acho que ia ser de boa. Então, eu, quando eu foco, eu sempre foco nas outras emissoras. Emissoras. É. Então, se eu for falar de igreja, vai ser da Universal, né? Se tiver alguém ali, né? Se tiver que falar de perfume, não vai ser da Jequiti, né? Então, eu vou escolher outras empresas pra sacanear. Eu faria com Criança e Esperança. Exatamente. Eu faria uma piada lá com Criança e Esperança. É uma questão de ser inteligente, Tony. É uma questão de ser inteligente, pô. Não faz piada com a tua empresa. Faz umas mais leves. Deixa essas piadas mais pesadas pra um outro ambiente, né, cara? Deve ter sido ingênuo aí nesse caso, né? Foi, foi. Foi ingênuo demais acreditar que não ia dar em nada. Em suas redes sociais, Lins alega ter preparado o dossiê em sua defesa para o caso de ser preso. O comediante disse ainda que reuniu principalmente piadas feitas por outros humoristas que, para ele, foram a favor da censura. No vídeo, ele se dirige aos seus críticos em tom ameaçador. Abre aspas para Léo Lins. Pra essas pessoas que estão a favor da censura, principalmente humoristas e comediantes, eu sugiro torcer muito pra eu continuar solto. Porque na minha defesa tem diversas piadas do pessoal a favor da censura, onde eu peguei a lista de temas que é proibido fazer piada, como minorias, orientação sexual, religião e raça. Identifiquei diversas piadas com esses temas e transcrevi pra minha defesa. Pra essas pessoas que estão a favor da censura, principalmente humoristas e comediantes, eu sugiro torcer muito pra eu continuar solto. Porque na minha defesa tem diversas piadas do pessoal a favor da censura, onde eu peguei a lista de temas que é proibido fazer piada e identifiquei diversas piadas com esse tema. Transcrevi também pra minha defesa. Eu não quero que ninguém vá preso, mas veja bem, se esse critério vai usar pra me colocar na cadeia, ele serve para outras pessoas também. O pau que bate em Chico, bate em mim também. Então, você que foi a favor da censura, torça pra eu continuar solto, que se eu for preso, você vai junto, pode acabar na cela comigo e aí vai ter que ouvir minhas piadas. Ô Léo, e o Porchat? Cara, o próprio Fábio Porchat é uma pessoa extremamente tóxica pra vários grupos. Cristãos, ele é tóxico com cristãos. Digo mais, todo ano tem... Conservadores. Todo ano tem uma peça deles lá na Netflix contra cristãos, cara. Exatamente. Contra pessoas brancas, contra pessoas ricas, entendeu? Então ele tem-se os grupos em que ele gosta de fazer piada. Agora, aqueles grupos que ele não gosta, tem que ser proibido pela lei, né? O próprio Léo Lins falou, o único grupo que eu posso fazer piada agora é homem branco, rico e heterossexual. Exatamente. Deixa seu comentário aí, meu querido herói. O que você achou dessa treta? Você acha que vai dar, vai sobrar pro Porchat e pra uma galera aí? Quais humoristas você acha que vai sobrar se o Léo Lins, caso, for preso? Se ele for preso por uma piada X, será que não tem outras piadas X iguais? Com certeza, Antônio. Agora, o que que acontece? Ele vai preso, os outros não. Exato. Porque como o Danilo Gentili falou uma vez, não é o que se fala, mas quem fala. O próprio Léo Lins aí tá escancarando que todos os humoristas, principalmente a listazinha ali que foi a favor da censura contra ele, todos esses humoristas ali também tem piadas ofensivas com determinados grupos, inclusive, como o próprio Léo Lins falou, na lista que não se pode fazer piada contra, né? Há uma lista enorme de temas que eu não posso abordar, que assim, com essa lista eu derrubo o show de qualquer comediante, de qualquer página de meme, de qualquer canal de humor, eu derrubo tudo, tudo com essa lista. Então eu acho que... Tá mais fácil fazer humor na Coreia do Norte. É, eu acho que pesaram um pouco demais. Deixa seu comentário aí, não esquece de G1, de curtir, compartilhar, não esquece, você também é um herói. E você também é uma heroína. Tchau, tchau. Tchau.